Amanhã, dia 24 de agosto, acontecerá mais um mutirão da Fundação Municipal de Saúde. O objetivo dessa ação é diminuir a fila de espera por exames de imagens através do SUS. Quem tem as informações pra gente a respeito dessa ação é o nosso repórter Rony Oliveira, que volta ao vivo com os detalhes a respeito dessa ação. Claro, Rony Oliveira, que isso é prestação de serviço, tem gente em busca dessa informação. Então, quais os detalhes? Oi, Três, bom dia mais uma vez. Com certeza tem gente curiosa pra saber o que é que vai acontecer. Olha só, essa não é a primeira vez que tá sendo realizado esse mutirão, como eu falei anteriormente. A primeira etapa aconteceu ainda no comecinho desse mês, no dia 3 de agosto. Foi também no sábado. Agora retoma, amanhã, esses atendimentos pra que essa fila de espera das pessoas possa diminuir para os exames de imagem aqui em Teresina. É uma ação que tá sendo realizada pela Fundação Municipal de Saúde aqui de Teresina e vai acontecer em dois hospitais aqui da cidade, que é no Lineu Araújo e também no Hospital de Seu Arco Verde. Olha só, lá no Hospital de Seu Arco Verde, vai estar sendo restrito aos atendimentos para exames de imagem com relação aos crânios. E lá no Lineu Araújo teremos algumas outras especificidades, que são mamografia, raio-x, eletrocardiograma e outros também exames que estão sendo realizados lá. E pras pessoas que estão na fila de espera já aguardando pra poder realizar esses exames, elas devem procurar as unidades básicas de saúde dos seus bairros ou os agentes comunitários pra poder entender mais os detalhes sobre como elas podem estarem fazendo presença lá nesses locais pra poder realizarem esses exames. O fato é que esse mutirão inicia amanhã por volta das 8 da manhã e deve seguir até as 2 horas da tarde. Como eu falei anteriormente, o objetivo é diminuir a fila de espera dessas pessoas que já estão há muito tempo aguardando para realizarem esses exames de imagem através do Sistema Único de Saúde. Lembrando que esses exames são gratuitos, então as pessoas que têm esse interesse, elas podem procurar os agentes básicos de saúde e as unidades básicas de saúde também, para poderem saber ao certo quais exames, aliás, perdão, quais documentos levarem para poder realizar esses exames que vão acontecer nesse mutirão. Nesse mês de agosto, somente essas duas etapas. A que aconteceu lá no começo do mês ainda, no dia 3 de agosto, e agora é essa de amanhã. A Fundação Municipal de Saúde ainda não divulgou quais serão as próximas datas, mas há expectativa de que mais mutirões sejam realizados ao decorrer do ano. Por enquanto, são essas informações. Lembrando que amanhã é a partir das 8 da manhã em dois hospitais aqui de Terezina e deve seguir até as 2 horas da tarde. Três. Maravilha, Rony. Obrigada por tantos detalhes. Eu te espero aqui dentro da nossa programação com mais informações, combinado? Está aí a prestação de serviço e utilidade pública para você que está aqui juntinho da gente no Piauí Noir.